Fala aí galera, beleza? Quem vos fala é o Riken, tamo aqui de volta para mais um vídeo, mais um teste no canal E galera, seguinte nesse vídeo nós vamos testar o jogo Killing Floor 2 Estava aí por um tempo grátis na Epic Games Espero que você tenha conseguido pegar, se você não conseguiu, sinto muito Mas nesse momento tá rolando uma promoção na Epic O jogo tá saindo barato também, tá saindo por acho que cerca de 18 reais Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui as opções gráficas pra vocês Rodando Info HD com a qualidade gráfica Ultra V-Sync desligado e taxa de quadros variável, que é pra gente poder passar acima de 60 FPS Beleza? Bora lá então Deixa eu ativar o FPS Monitor E ativar aqui a montagem na média Escolhi uma fase aqui que tem bastante cenário, é bem aberta Para a gente poder ver o desempenho Caramba, tá lotado de zumbi aqui Bota fogo, bota fogo Achei meio bosta a animação de fogo aqui deles hein Aí eu vejo aqui da pancada Eita, 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 peraí, peraí, peraí Peraí galera, fiquei preso aqui Meu Deus cara O lugar que eu corro aqui tá cheio de zumbi Deixa eu puxar a pistola aqui Ah, tem um esqueminha de slow motion também Só explodindo cabecita Beleza, cadê? Tem mais que eu tô ouvindo barulho aqui Ah, tá vindo aqui ó, o gordão Pega fogo Pronto, conseguimos Chole bolita, vamos voltar aqui Agora a gente pode Eu tenho pistola de cura aqui Tem singa médica Vamos aqui Vamos seguir aqui pro ponto de a loja né Que a gente pode comprar armas e tal Vamos ver o que nós temos aqui Armadura de combate, temos 622 O que dá pra comprar de arma aqui? Fuzil Ó, do incendiário Ah, aqui são as classes, né Incendiário, a gente tem lança-chamas Lança-chamas duplo Lança-chamas é o que a gente já tá Já tem, né Ou não Acho que é Ah, armadura de combate Aqui tá o molotov, pistola de fogo Ah não, acho que a gente tá com a pistola de fogo né Vou pegar o lança-chamas aqui Vamos encher o lança-chamas e a pistola de fogo Boa Ah, agora pegamos a pistola de fogo Pô, mas... Ah tá, 186 balas Achei que só tinha 6 balas Mas 6 balas é o pente né A gente tem 186 reserva Beleza, vamos andar aqui É, tem uma taxa legal aí né Senha fica S Média ali com 125 Ô, louco Média de 125 Caramba, o cara lança... O cara lança fogo também Meu meu Ei Caramba galera, tô apanhando aqui O jogo ele tem uma música de fundo né Enquanto você tá matando esses bichos aqui Ele tem uma música de fundo né Fica tocando, mas eu tive que... Tive que desabilitar né Por causa da ganância da indústria musical É que eu levasse um claim Tem T.I.D. aqui no vídeo né Aí já viu Eu não tive que desabilitar e fica... Fica sem graça o jogo né Mas eu vou colocar aí de fundo Provavelmente vocês já devem estar ouvindo Vou colocar de fundo algum rockzinho Sem copyright Pra não ficar só o... O fundo do... Do jogo O som do jogo Eita, eita, eita Queima! 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 Vai ficar grosso, calma Caramba, me prenderam aqui galera Carrega mano 10 anos pra... 10 anos pra... Poder carregar Deixa eu me curar aqui Eee Toma Essa arma aqui é muito lenta cara Pra carregar Toma, pega fogo Sobrou o gordão agora né Boa Vamos lá Mais uma leva E aí a gente finaliza o... O teste Não sei se tem alguém que gosta de jogar isso aqui em 144 FPS não Mas por mim eu travo... Travo a 60 De boa Ah tá, vamos ver o que a gente tem aqui Sopro de dragão Não tem dinheiro Um problema é uma dura Encher o Coctamolotov E encher... Pistola de fogo Recarga automática, 265 Beleza, não dá pra comprar mais nada né Como é que eu mudo pra... Pra segunda pistola ali? Aqui Play Beleza Daqui a pouco vai chegar a segunda horda Quase acabando O Molotov Como é que eu jogo o Molotov? Não sei usar o Molotov cara Se eu abaixo A galera tá vindo aí A galera tá vindo aí E lá, peguei uma escopeta cara Ah tem que seguir aqui Toma Tem um Zé Foguinho aí Em algum lugar O objetivo opcional é a gente defender aqui né Vamo aqui embaixo pra ver o que que tem Esse pedaço aqui Beleza Loco Tem um bicho invisível aqui Ah e é o G que eu jogo o Molotov Fechar a porta aqui Fecha a porta? Ah fechou Ah mas eles abrem Então não adianta nada Ah mede aí de 120 117 pass E é só o terceiro Tá vindo o Gordão lá Toma o Molotov na cara aí Aí é o que lança Lança Fogo Toma Caramba tu aguenta a bala hein O Gordão morreu? Morreu? Eita tem mais um aqui Que eu peguei em um invisível Bom galera eu acho que é isso aí então né Já deu Já deu pra vocês verem aí Como é que tá o desempenho No game né Acho que não tem muito segredo aqui no Killing Front Não tem muito mais o que mostrar Rodou bem de boa né Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Mais esse teste Quem puder deixar o like Pra dar aquela moral Aquela força Eu agradeço demais E se você é novo por aqui Dá um conferir nos outros vídeos Que nós temos aqui no canal E se gostaram deixa de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder as notificações Dos próximos vídeos Beleza galera Eu vou ficando por aqui então Até a próxima Valeu e falou Tchau